Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje, vamos falar sobre os corticoides, medicamentos amplamente utilizados no tratamento de várias condições, incluindo artrite reumatoide. Vamos explorar para que servem esses medicamentos e quais são os possíveis efeitos colaterais. Fique com a gente até o final para obter todas as informações essenciais. Para que servem os corticoides? Redução da inflamação Os corticoides são poderosos anti-inflamatórios que ajudam a reduzir a inflamação e o inchaço em condições como artrite reumatoide, asma e doenças autoimunes. Controle de reações alérgicas São usados para tratar reações alérgicas graves, como anafilaxia, devido à sua capacidade de suprimir o sistema imunológico. Tratamento de doenças autoimunes Os corticoides ajudam a controlar doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo, como lúpus e esclerose múltipla. Alívio de sintomas em doenças crônicas Eles são eficazes no alívio de sintomas de doenças crônicas, como colite ulcerativa e doença de Croc. Tratamento de problemas dermatológicos São utilizados em pomadas e cremes para tratar problemas de pele, como eczema e psoríase. Efeitos colaterais dos corticoides Aumento de peso Uso prolongado de corticoides pode levar ao ganho de peso devido à retenção de fluidos e aumento do apetite. Osteoporose Podem enfraquecer os ossos, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. Supressão do sistema imunológico A capacidade dos corticoides de suprimir o sistema imunológico pode aumentar a susceptibilidade a infecções. Alterações de humor Podem causar alterações de humor, incluindo irritabilidade, ansiedade e depressão. Aumento do açúcar no sangue Podem elevar os níveis de glicose no sangue, levando ao diabetes ou agravando o diabetes existente. Problemas digestivos Uso prolongado pode causar úlceras gástricas e outros problemas digestivos. Uso seguro de corticoides Monitoramento médico É crucial usar corticoides sob supervisão médica para minimizar riscos e monitorar os efeitos colaterais. Dosagem adequada Seguir a dosagem prescrita pelo médico e não interromper o uso abruptamente. Espero que este vídeo tenha esclarecido para você os benefícios e os riscos associados ao uso de corticoides. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar abaixo suas dúvidas ou experiências com corticoides, e se inscrever no canal para mais informações sobre saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que todos possam estar informados. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Juntos, vamos cuidar da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.